Experiências biográficas, uso de narrativas na pesquisa com estudantes de comunidades tradicionais no ensino superior é um trabalho que foi submetido ao Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, um trabalho de minha autoria, Adriana Pimentel e Paulo Alberto Sobral de Moraes. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, itinerâncias universitárias, trajetórias de estudantes oriundos de comunidades tradicionais extrativistas na vida universitária uma pesquisa que recebeu financiamento do edital Proufiba 2013, orientada por uma abordagem qualitativa que se utiliza da entrevista narrativa na perspectiva fenomenológica e hermenêutica. O objetivo dessa pesquisa mais ampla foi conhecer os diferentes percursos e práticas que estudantes de comunidades tradicionais desenvolvem quando ingressam no ensino superior e compreender como tem se dado o diálogo entre diferentes saberes de tradicional e acadêmico dentro da universidade, como questões, que narrativas apresentam esses estudantes da universidade sobre seus processos formativos e de que modo essa estratégia metodológica promove o diálogo e abertura para o debate no interior da instituição, particularmente que reflexão sobre os processos de marginalização sofridos ao longo da história desses povos e ainda vividos na formação universitária. Nós buscamos apresentar aqui resultados da análise narrativa sobre os itinerários de formação dos estudantes da Universidade Federal da Bahia. Nós entrevistamos 16 estudantes, 10 indígenas e 6 estudantes quilombolas de diferentes idades, diferentes etnias e comunidades rurais, no caso das estudantes quilombolas, e também cursando diferentes cursos da universidade. Uma das categorias que a gente tratou aqui foi as histórias de formação desses estudantes. São histórias marcadas por dificuldades estruturais, então despreparo de professores, instalações inadequadas dessas escolas básicas, a questão do deslocamento para as sedes de municípios e as dificuldades financeiras para realizar a continuidade dos estudos, além das diferenças culturais ao longo da formação. E essas diferenças, elas tanto se deram na formação escolar básica, quando elas se perpetuam também no ensino superior. Essas narrativas, dentro dessas narrativas, a escola oportuniza a continuidade dos estudos, o acesso a um tipo de conhecimento que fará com que ingresse no ensino superior, embora a escola indígena que possibilitou um conhecimento diferenciado. A partir das narrativas, os estudantes, é possível pensar que este conhecimento diferenciado deveria levar em conta a história de subalternização dos povos, uma história marcada por relações de exploração, expropriação, submissão, desvalorização e negação da diversidade de saberes camponeses, quilombolas e indígenas. E é nesse sentido que o uso da narrativa é fecundo como estratégia que possibilita a reconstrução dessas histórias não apenas das pessoas, mas de seus grupos, comunidades e mundos. Obrigada.